Fala, players! Trazendo hoje Dust. Em português aí, fica enferrujado. Não, poeira, porra. Enferrujado é Rust. Poeira. Confundi as palavras, mas deu tempo de corrigir. Dia de sobrevivência 1. Não sei se está bem. Ok. Vai ser mais seguro ficar aqui em um encampamento como base. Vamos lá, skip e ver como é o game. Headquarters, vamos construir o quartel então. O QG. O Headquarters está completo. E aí, o que mais tem que fazer aqui? Tomar uma espada cruzada ali, piscando. Vamos para a luta então. Batalha survival do dia 1. O que é isso? É zumbi? Parece que é zumbi. Chegou um avião aí tacando bomba. Acho que a gente não está aguentando não. Morremos. E acabou. Nós não estávamos prontos para lutar com nossos inimigos ainda. Você precisa de um hospital para tratar os feridos. Vamos construir um. E acabou. Mais rápido que os chineses lá. E quando você escolher o personagem que você quer tratar, vai começar automaticamente. Se a cama não for suficiente, o tratamento começa automaticamente quando a fila é adicionada na sala. Só tem uma cama então vamos ter que esperar. Construir uma farm e uma... Fazendinha em uma horta, sei lá. Para a gente ter algum alimento aí. E agora o que a gente tem que fazer? Produzir comida. Preciso de um item para a batalha. Escolha um personagem para explorar, você pode escolher até quatro pessoas. Expedição, explore em área. Nossa, a gente tem que fazer alguma coisa aqui então. Procurar algo, eu controlo ali o da frente e os outros seguem. Caramba interessante, mano. Uma ideia bem interessante, na real. Eita, aconteceu alguma coisa com o cara ali. Tem que achar alguma coisa aqui, só não sei o que. O que que é isso aqui? São zumbis. O que é isso aqui? Achamos aí alguns barris. Achamos um sobrevivente. O que é bom? Temos mais itens ali para cima. Beleza, vamos pegar aqui então. E para a esquerda aqui tem aparentemente. Parece que quem é mordido tem tipo um tempo de recarga ali. Algo do tipo. Saiu dois caras da terra. Vamos voltar aí para o caminhão. Acho que é isso né. Moeda. Vamos voltar em segurança. Conseguimos alguns itens. E agora? Waterhouse. Headquarters. Cada item tem alguma coisa. Beleza, agora o cara tem equipamentos aí. E subiu de nível. Lion. Parece que o item sumiu dele. Waterhouse. Acho que é onde guarda as coisas né. Uma fábrica. Temos alguma população. Tem alguns zumbis ali em cima. Parados. Tem uma mina ali, mas por enquanto nada. Tem uma mina ali, mas por enquanto nada. Beleza. Barril. Um barril. Redquartes. Empregar. Acho que agora dá pra ir pra luta né. Colocar um turret. turrete, mecânico, barril, e aqui outro barril, e aqui outro barril, e aqui o turrete, vamos para a batalha, hein, então. Tá vindo uma galerinha aí, na real acho que quando eles estão, não sei, não falo nada que eu posso estar falando errado. Viu para a cidade, construção, construir a mina, bom esse foi então Dust, achei bem interessante apesar de ser um jogo praticamente tudo verde, é um jogo interessante, então é isso, valeu, falou e até mais.